Boa noite pessoal, aqui quem tá falando é o ADM Kinder Ovo, hoje vou fazer uma videoaula pra vocês mostrando como que é feito o download do jogo e o download do patch para os players que estavam com dificuldade, não estavam conseguindo acessar o jogo por conta de não estar atualizando e tudo mais. Então vamos lá, primeiramente vamos entrar em nosso site, logo na entrada do site vocês já encontram o nosso trailer oficial, aí vocês já podem assistir antes mesmo de entrar no site, muito bom, explicativo, mostra os eventos, mostra os sets e tudo mais. Aí vocês clicam aqui, entram em nosso site, primeiramente daí vocês vão no cadastro né, pra criar as contas de vocês, aí vocês colocam o nome de vocês, a conta de vocês, a senha, confirmar senha e e-mail. Tá bom, então aqui vamos botar um nome bem aleatório, Paulo, conta, teste 123, senha, teste 123, também, a conta é bem tranquila. tá bom, pronto, vamos botar um nome 취, vamos botar um nome aqui, vamos botar um, bem antigo, isso aqui, vamos criar a conta, pronto, conta criada, conta teste 123. Aí nós vamos em downloads, já clicamos aqui em cima em downloads, selecionamos o cliente completo, clicamos sempre em ok e ele vai começar o download. No caso, eu já fiz o download, aí eu não preciso mais. Ok? Aí então, digamos que o download já foi efetuado e tudo mais, aí vocês vão lá em downloads, dependendo da configuração do navegador de vocês, onde vai estar o download de vocês, mas geralmente é na área de downloads, aqui dos documentos. Aí você abre esse arquivo zipado, que aí seria o arquivo do cliente, seleciona a pasta SHA-FM, extract, vamos ver, para a área de trabalho. Ok. Geralmente para a área de trabalho fica mais acessível a todos, daí não tem muito problema. Enquanto carrega aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Sobre o nosso servidor, nós estamos agora em triple cash, em triple cash até o final do mês agora de julho, ou seja, vamos explicar para vocês. Clicamos aqui em seja doador na seção de doações, fica bem fácil para vocês fazerem também explicando. Então, a tabela de cash ganha, tabela de cash atualizada. Essa aqui é a tabela de cash normal, não está multiplicado os valores por 3 ainda. Vamos supor que eu sou um player novo e eu gostaria de donatar 20 reais. 20 reais seria 100 mil a peso, não é? Mas como nós estamos em triple cash, este valor vai ser multiplicado por 3, ou seja, se você donatar 20 reais durante este mês, você receberá ao invés de 100 mil, você receberá 300 mil, entendeu? Aqui logo abaixo está a conta, para que seja feito o depósito também. Aqui diz alguns termos de serviço e tal, que eu posso mostrar para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, aqui também fica aberto para vocês também aqui, entrar com um e-mail, mandar um e-mail com alguma sugestão, alguma coisa assim. Se vocês quiserem entrar em contato comigo via Skype e tal, para conversar sobre alguma coisa também, pode me adicionar, é ADM Kinder Ovo, tudo junto. Fica a critério de vocês. Aqui nós também temos a lista de drops oficiais, onde mostra todos os drops. Está um pouquinho lento aqui. Aqui logo abaixo temos o vídeo do nosso trailer, como eu já havia dito. E aqui a última videoaula que eu fiz sobre recriação perfeita. Aí o pessoal gostou bastante, e agora eu estou fazendo esta videoaula de como fazer o download do jogo. Bom, aqui já acabou a nossa extração, podemos fechar tranquilamente. Vamos para a nossa área de trabalho. Aqui está a nossa pasta do XFM. Não vamos mexer nela ainda, vamos voltar ao site. Voltando ao site, voltamos à área de downloads. Agora que vem o X da questão, que todo mundo estava com dificuldade. Ó, patch de atualização. Vocês vão assim, aqui está o cliente e aqui está o patch. Vocês baixam o primeiro cliente, façam aquele processo que eu expliquei, e venham para o patch de atualização depois. Ok, também, igualzinho. Aí vocês baixam. É bem rapidinho, é 2.2 MB. Bem tranquilo também, para baixar, bem rapidinho. Vão em downloads. Mesmo procedimento aqui. Aí é que está o X da questão que eu vou mostrar para vocês. Agora é o seguinte. Vocês vão selecionar esses três, esses três itens aqui que estavam na pasta. Vocês vão extrair, ó, extrair para a pasta XFM que vocês acabaram de extrair antes. Ó, ok. Ó, vai dizer para modificar. Ó, yes. 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 Pronto. Vamos agora entrar no jogo com aquela conta que nós fizemos. Mas este é o procedimento. Podemos fechar aqui. Podemos fechar aqui. Vamos para a nossa pasta XFM. Entrar pelo Updater. Para que possa ser feita a atualização do jogo corretamente. Vamos ver aqui agora. Vai atualizar bastante, né. Nós já tivemos bastante atualização. 14 atualizações também bem rapidinho também para ser feita. Qualquer dúvida pessoal, por favor pessoal. Entrem no nosso chat do site. Nós estamos tirando sempre as dúvidas de vocês. Sempre está aí os meus GSs, os meus GMs. Sempre todo mundo para deixar vocês show de bola aqui para o servidor poder fazer do XFM a casa de vocês. Para que vocês sempre aproveitem e entrem e se divirtam sempre, pessoal. E é isso que a gente sempre busca. Bom, acabou o nosso Updater. Vamos entrar no jogo. Tchá, 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 tchá. Viu? Funcionou. O nosso Updater. E agora nós vamos entrar no jogo. Ó. Entrando no jogo. Chai for the members e tal. Vamos entrar com aquela nossa conta que nós fizemos. Vamos ver. Ó. Teste. Um, dois, três. Agora. Putz. Esqueci da 100. Ah, tá. Pronto. Esqueci da 100, tá louco. Bom. Clicando em OK aqui, tranquilo. Bom, vou escolher a facção que eu quero. Duni, Duni, T. Escolhi Dark. Vamos lá ver. Selecionar. OK. OK. Bom. Aqui, normal. Criar o char. Aqui, vocês também têm, tanto quanto Dark quanto Light, você tem uma variedade de opções para você escolher os personagens de vocês. No caso, eu estou mostrando apenas assim para mostrar por cima. Entendeu? Ó. Aqui acontece uma outra coisa engraçada. Ah. ADM. Não vem no extremo, vem sempre no difícil. Não. Você tem que, ó, apertar no... Apertar não. Clicar no difícil. Clicar em OK. Ó. Nós vamos entrar no jogo. OK. Aqui tem umas mensagenzinhas para vocês sempre, ó, conferirem. Bem tranquilos também. Sempre assim, pessoal. Qualquer dúvida, só perguntar para a gente lá que a gente vai deixar vocês a ponta de bala sabendo de tudo o que vocês quiserem saber. Pode ser o mais bobo, mas a gente sempre está ensinando. Ó. Ó. Nossa. Nós nascemos agora. E agora, ADM? O que a gente faz? Vocês vão deslogar o personagem de vocês. OK. Vocês vão deslogar. Bem bonitinho o chá de vocês. Vamos lá. Ó. Aí vocês excluem esse personagem. Para ser mais rápido, que até eu sempre uso isso, ó. Você quer retornar. Você volta que daí o seu personagem não vai estar mais ali na frente. Eu sempre uso isso. Porque é até mais rápido e mais fácil. Senão fica aquele char ali atrapalhando. E fica aquele buraco feio. Aí tu cria de novo o teu personagem. Ó. Agora dá para escolher extremo ADM. Ó. Nós vamos colocar aqui, ó. Kinder. Em aula. Ó. Vamos criar o nosso guerreiro. Extremo. Nós criamos o nosso guerreiro extremo e tal. Bem bonitão. Ó. Nós vamos agora para o mapa. Vamos desbravar o mundo do chá FM. É o que vamos fazer. Ó. Sempre, ó. Uma equipe especial para um chá especial. Aqui tem um textinho bacana para vocês. Mas só fechar. Vamos lá. Aí vocês já vão nascer aqui na... No mapa 1. Já vou mostrar a vocês onde vocês podem já dropar os sets de vocês. Ah, mas ADM. E se eu morrer? Eu estou sem runa. Bom. Aqui está outro mistério para vocês, meus queridos. Vocês vão na moedinha. Aqui você vai encontrar. Runa de ressurreição de dia 30 dias. Prevenção de cada dia de 30 dias. Resistência eterna de 30 dias. Encanto fênix vermelho. Vocês comprem todos eles para evitar perdas durante o game. Entendeu? Além dessas coisas, vocês encontram os pacotes de teletransporte. Os pacotes de poções. Fogos. Os nossos XT que são os únicos que tem no servidor. As lapisias. E tudo mais. Aqui, geme e recriação. Toga de nome. Aqui, ó. Ó. Aqui tem tudo que vocês precisam também. As capas free. Todas as capas free do jogo. E todos os acessórios free. Aqui tem o encantamento geral para todos os sets. E todos os itens do Shaya. Que é apenas um item lá. Aqui no upgrade. Vocês encontram os lápis. E os lápis donate também. Nos equipamentos aqui. Aqui nessa área de equipamento. Tá só as partes do 15. Donate. Lembrando que os itens do PVP 1.15 e no PVP 20.30 todos. Eles são dropáveis nos mobs correspondentes aos mapas. Ou seja. Sete do PVP 1.15 dropa no 1.15. Sete do PVP 20.30 dropa no 20.30. Aqui nos consumíveis últimos é o set donate e tal. Pronto. Eu vou colocar a minha capinha agora. Para ficar mais bonitinho ainda. Coloquei a minha capinha. Tô foda. Vou colocar agora meus itens. Veja como eu sou foda. Todos os acessórios do jogo. São. Tem o. A velocidade máxima. Para proporcionar a vocês um bom jogo sempre. Vamos aqui matar um mob. Nossa. Aqui já dropa bastante coisa para vocês hein pessoal. Ó. Sempre dropa bastante coisa. E é sempre nos primeiros mobs. Entendeu? Que dropa sempre. Então para vocês. Vocês vão perder aqui. Bem pouquinho tempo. Nem precisa se preocupar muito. Ok pessoal. Então isso aí é um beijo no coração de vocês. Sempre que precisarem só mandar PM lá. Ok. Eu vou estar sempre à disposição. E a minha equipe também. Então pessoal. Um abraço para todo mundo. E um. Falou. Tchau. Tchau.